Olá! Olá! Sejam bem-vindos à análise das cartas azuis de Trono de Aldrei, do Fazendo Nerdice. Sim. Eu sou o Elievar Amalho. Eu sou a Isis. E a nossa análise foca no pré-release, ok? On, on, on. Isso! Quando a gente fala que uma carta é boa ou ruim, encerra por aí, é porque a gente tá falando do pré-release. Se a carta for muito boa no Modern, mas no pré-release não, a gente vai dizer, essa carta é ruim. Talvez, se a gente perceber na hora, a gente diga, ô, mas no Modern é animal legal. Então, aguenta firme aí. Exatamente, exatamente. Apertem os cintos e vamos lá. A gente não vai explicar muito como são as mecânicas de Aldrei, porque eu já fiz um vídeo sobre isso na quinta-feira passada. Se você não tá em dia, dá um pulo lá, vai ser melhor do que parar. Que seria bom ver esse vídeo antes do pré-release. É, é. Vamos começar com a fada azul. Fada animadora. É, é a fada azul. Aham. É. Esse vídeo vai ser longo. Três manas dois dois voar, ela tem o lado aventura dela. Aham. Três manas dois dois voar já valeria por si. Só por si só já tá bom. Sim. O lado aventura dela se chama trazer a vida. Custa três manas é um feitiço. O artefato alvo que você controla que não seja a criatura, torna-se uma criatura artefato zero zero. Coloque quatro... Quatro marcadores, mais um, mais um nela. Obrigada. Então, é a fada azul que transformou o Pinóquio... Num menino de verdade. Não, bom, também. A gente vai fazer isso. Mas, nesse momento, ela tá só transformando o boneco de maneira no Pinóquio. Sim. Eu ouvi dizer que o Pinóquio é a sua história favorita. Eu discordo disso. Ok. Eu achei que era. É, não. Não. A carta, eu acho ela interessante por ser três manas, dois, dois voar. Sim, eu acho que ela já vale por isso. Eu acho que tem... Se bem que essa coleção até tem um bom número de artefatos, mas... Uma criatura assim, normalmente você pensaria, ah, não vou botar no meu deck porque não vale a pena. Não tem artefato no deck? Não, ela vale a pena. Então, não vou colocar. Então, ela vale a pena. Se você tiver artefato, melhor ainda. Ela vale a pena. Ela vale a extra pena. Exato. Exato. Mas não larga dela por causa do... Inclusive, o fato dela ser incomum me deixa animada. Porque nessa coleção tem bastante artefato. Se você pega um artefato, então tem chance de você abrir ela e conseguir fazer um artefato que vira criatura 4-4, mais uma criatura 3-3 voar. 2-2 voar, desculpa. Sim. E isso vai ser... Yes. Muito bom. E eu tô muito me segurando pra não só começar a falar sobre o Pinóquio, que foi a primeira história em quadrinhos, uma das primeiras histórias infantis, escrita em 1901. Não, é em quadrinhos. Era em quadrinhos? É. Uau. É, o primeiro, inclusive. Uau. Yeah. Que legal. Né? E como... Qual que é o tempo de... A partir de quando que vira a razoável dar spoiler? Eu acho que já passou do domínio público, já não é spoiler. Beleza, que aí o GP tu morre no primeiro número. Ah, eu sabia disso. É. Que legal. O Pinóquio mata ele. O Pinóquio era ruim, cara. O Pinóquio era ruim? Ruim. Ele espetou o nariz de madeira no GP? Não, ele botou fogo na casa dele quando ele dormiu. E por que o Pinóquio não morreu? Porque se acha que ele ia ficar lá, ele é burro? Aham. Ele é ruído, não é burro. Ele é burro. Caloteiro. Seu Madruga. E os 14 meses de Anuguel. 3mana 3-1, Flash Fly. Só pode bloquear carturas voadoras. Ninguém se importa. Não, 3mana 3-1, Flash Fly. Se falasse não pode bloquear, dizia, tá, tá bom. Eu vou usar pra bater de qualquer jeito. E Pequeno Furto, sua aventura por 2 mana. Volta Permanente Alves, que o componente controla que não seja o terreno pra mão do dono. Uh, isso é bom se o componente roubar a cartaninha. Não, mas... Olha que bonito. E volta pra mão também, é. O oponente bate com duas criaturas. Você faz 2 manas, volta uma pra mão dele, faz 3 manas e bate ele bloquear. Flash e bloqueia. Desde que a onda dela voa, é claro, mas... Você volta pra mão aqui, voa, e bloqueia aqui, não vou. Dá uma azedada. Ah, não, não, ao contrário. Você volta aqui, não vou, e bloqueia aqui, voa. Isso. Dá uma azedada pra ela ser mítica. Mas ela é linda, hein? Então, essa carta é de um nível, assim, de Modern pra baixo, velho. Essa carta foge pra caramba. E se joga Modern? Se joga Modern, você joga Legacy. Se joga Legacy, né? É uma pena que não joga Pauper, mas a vida não é justa. Mas vai jogar até 2, que é uma beleza, né? Se você que joga Pauper, quer jogar com cartas míticas... Se chama Legacy. Se você que joga Pauper, quer jogar com cartas míticas, e tem um emprego que paga um bom salário... Joga Legacy. Você poderia jogar Legacy. Eu não conheço do Meta, já te falei. Tem um jeito que é tira e queda de você conhecer o Meta. E jogar. Isso! Tá bom. Eu ainda vou tomar coragem, mas eu acho que no T2 vai dar pra fazer uma... No T2 vai dar pra fazer uma tribal de fadas maneiríssima. T2 não sei, não moda nenhuma posta. Não, não. T2 vai. Porque tem fadas das coleções anteriores que fazem uns efeitos bacanas e vão combinar super bem. Ok. Sona Encantada. Ai, meu Deus, o dragãozinho tá vindo. Oh. É. Encantada é criatura, 3 mana. Quando entra em jogo, vira a criatura encantada. E aquela criatura não desvira. É o Shrek. É o burro indo embora com o dragão do Shrek. Eu não lembro de nenhuma história que o dragão durma. Eu lembro, mas eu não lembro que história é. Algum príncipe faz o dragão dormir pra conseguir salvar alguma princesa. Ele por acaso fez o dragão dormir repetidamente enfiando uma espada no seu peito? Não. Porque isso é uma forma popular de fazer o dragão dormir. Não é isso que acontece. Eu lembro de alguém... Enfimando espada na sua cabeça? Não. Enfimando espada nas costas? Não envolvia espadas. Alguém fez um dragão dormir. Enfimando uma lança no peito? Também me envolvia lanças, besta. Três... Nem besta. É uma aura que vai... É uma aura que mata bicho. Qual a diferença dessa pra Deep Paralysis mesmo? Nenhum. Custo? Nome? Não. Nome. O nome. É porque é exatamente o que faz, né? É. Que também... Tem mais uma que faz a mesma coisa que é uma de flagelo. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Que é uma ótima remoção pra pré-release. No pré-release é uma ótima remoção. Sim. Fora do pré-release é um ótimo marca-páginas. Não, é... É... Draft também funciona muito bem. Verdade. Sim. Supervisor de corredores. Isso é a Bela e a Fera? Isso é a Bela e a Fera, com certeza. Olha isso. Dois manos construtos... Eu tinha certeza que era um construtos. Um quatro. Eu acho que todos esses bichinhos de Bela e a Fera são construtos. Quando ele entra em jogo, você desvira o artefato do criaturo que você controla. Ok. É... Não faz e não cheira. Não. Não ofende, mas também não muda a minha vida. É. Dois manos um quatro segura bem em jogo. Mas eu não quero segurar o jogo. Eu não quero segurar o jogo, exatamente. Mas como você vai ter bastante artefato, criatura e ele vai poder desvirar... Artefato ou criatura. É isso que eu falei. Então, se eu tiver... Eu colocaria esse brother num deck que tenha alguma coisa de artefato. Sim, sim, sim. Um deck que, por alguma razão, eu queira ter bastante artefato. Sim. Mas, de maneira geral... É, é. Eu não usaria, não. Não, eu também não usaria, mas talvez no desespero, sabe? É. Porque... Se você tá num nível de desespero, você tá considerando dizer esse bicho, só aceita que você vai perder todos hoje. Ah. Eita, ó a treta. Qual é a palavra mágica? Tradução. O quê? Pior que nesse caso a gente tem tradução. É gramática. Por quê? Faltou aspas. Não. Bom, também. Também. Mas não seria... Não pediu, por favor? Não, pode ser disse. Pode, também pode ser chifurim, fula. Não. A palavra pode ser, mas se você quiser estar correto, você lhe pediu. Você não pediu, por favor? Não, pode ser disse. Coloquialmente, pode. Sim. A gente não fala, você não pediu, por favor. A gente fala, você não disse, por favor. Não, a gente fala, você ocumou por causa do caralho. Isso é você. Eu não falo isso. Pode ser, não disse. Eu não vejo problema, eu não disse. Por que a gente tá te incomodando isso? É por isso que eu falo, faltam aspas. Não disse, entre aspas, por favor. Se você quiser sem aspas, aí é pediu. Ou então, você pode arrebentar? É. É. Ou então, você pode botar o arrebentar, já regaça geral, bota uma vírgula e vai. Não disse, por favor. E uma exclamação, não fica. Isso. Exclamação, não interrogação. Exclamação. Estou tendo esses três manas, anula a margem de calvo e o dono tomba três. É um counter. É ruim, é um counter. Não, mas pra release é ruim. No pré-release é ruim. Porque você não sabe o que seu oponente vai ter. É a mesma história de sempre, de todo o pré-release. Não, mas sempre tem alguém novo assistindo. É verdade. O problema de counter no pré-release é que a forma correta de jogar com counter, a forma de você ganhar jogo com counter, não é anulando tudo que o cara faz. Mesmo porque pra você anular tudo que o cara faz, você tem que ter tanto counter quanto ele tem mágica. E aí você vai não fazer mais nada além de anular. Exato. E aí você não bate e não lê o jogo. Então você tem que escolher o que vale a pena anular e o que tanto faz. Num deck pré-construído, num deck construído, num T2, um moda, você tem uma noção que o cara vai ter uma carta mais foda do que essa ou não. No pré-release, no selado, você não tem a menor ideia, cara. De repente esse bicho três manas, dois, dois, é a melhor carta que o cara tem. Porque todo o resto do deck dele é só pra matar bicho. E aí você não alula e fica lá segurando aquilo e desperdiço uma carta que você podia ter baixado pra bater. Ou o contrário, você vai lá e anula. Nossa, certeza que esse bicho, nada pode ser pior do que sete manas, sete sete aqui. Uau! Aí vem outro igual. Exatamente. É. É complicado anular em pré-release. Sim. Mas é uma carta boa fora. Não com... Não em português. Eu tô com raiva desse nome. Eu percebi. Segura aí a... Tô tentando. É. É a Dama do Lago? É a Dama do Lago. Eu amo essa coleção. E eu vou defendê-la com toda a minha vida. Três manas, um barra dois. Emery, espreitadora do lago. É um tritão mago. Tritão mago. Faz muito sentido. Ela custa um a menos pra cada artefato que você controla. Ok. Quando ela entra em jogo, você tomba quatro cartas. Tá. E aí você vira ela e escolhe um artefato do seu cemitério. E você pode jogar aquela carta estuda. Ok. Isso é muito bom pra deck de artefato. Joga pagando custo. Exato, exato. Estão falando de usá-la no Affinity. Sim. Estão usando de... Claro, eu tô vendo ela ser usada no Legacy, no Modern, né? Sim, sim. Estão falando de usá-la no Affinity. Estão falando de montar um combo com ela. Sim, eu consigo ver. Olha só. Se você tiver montando o Paradoxo, e qualquer artefato que custa zero, ela volta infinitamente. Sim. E vai fazer infinitamente o efeito do artefato. Então, por exemplo, Pétala de Lótus. Que é zero baixar, sacrifica, gera um mana de qualquer cor. Motor do Paradoxo, toda vez que você faz uma mágica, desvira tudo, você controla. Nem tem que ser só o Motor do Paradoxo. Tem um espião mirrando que também faz isso, toda vez que você faz um artefato, desvira e catura algo. Tem umas três ou quatro cartas que toda vez que você faz esse artefato, desvira. Então você faz Pétala de Lótus, sacrifica, gera um mana. Usa a habilidade da Emry, vou jogar de novo Pétala de Lótus. Faz Pétala de Lótus, desviro a Emry, sacrifica, gera um mana. Você me chamou de Emry? Emry. Ela vai ser Emry agora. Não, eu falei Emry. 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 Tá bom, Emry. Henrique. Henrique. Tá feliz agora? Tô. Beleza. Eu sempre disse que mulheres dando espadas de presente são a última forma de você escolher um governante. Isso é verdade. E eu acho também que isso funciona bem até com aquele construto da Bela e a Fera lá. Porque ele desvira a criatura ou o artefato. Quando você conjura. É, é verdade. Aí você desvira ela e consegue pegar outro. É. Agora, no pré-release, Ela não vai ver jogo em pré-release. Não. Mas ele é uma ótima carta e vai custar horrores depois do pré-release. Eu consigo ver isso. Ela paga a parte da conta. A parte considerável da conta, mas jogar, jogar, não vai jogar. Mas a arte é fantástica, hein? Que coisa bonita. Fadina dos desejos. É uma fadina. Por que não só fada dos desejos? Porque é safadina. Não, não. Não, não. Até você percebeu dessa maneira. Era tarde. É. Eu tive que me comprometer. As palavras já tinham saído. Dois mano um quarto. Um quarto. Safadina, hein? Falaram em safadina, eu já... Dois mano um quatro vai. Cara, a gente tá falando mal de um bicho que é dois mano um quatro fly. Não, dois mano um quatro fly não é ruim. Paga dois e descarta duas cartas. Volta ela pra mão do dona. É isso. E daí eu vou ignorar porque custa muito caro pra voltar pra mão. A parte boa de fazer ela voltar pra mão é por causa da aventura dela. Como é a aventura dela? Um feitiço por quatro mano você faz um pedido. E como funciona esse pedido? Quatro mano feitiço você pega qualquer carta que não é criatura de fora do jogo e põe na sua mão. Eita! Esse é bom. É. Então aí que tá a razão pra ela ser grande coisa. Fora do pré-relise. É, mas põe na mão. Você põe na mão. Paga quatro, exila ela. Aí você vai procurar nas suas cartas do pré-relise que você precisa jogar agora. Beleza. Tá na sua mão. Aí você... Ela tá exilada, paga dois, joga ela na aventura. Ah é, tô aqui, tô feliz e tal. Aí você faz, puxa. Era outra carta que eu precisava pegar aqui da minha boa. Aí você paga dois, descarta dois cards, volta ela com a sua mão. Paga quatro, exila ela, procura outra carta, desejo. O que me incomoda nisso é que vai pra mão e não pro campo de batalha. Não, isso é bom. Por quê? Porque ela não pega criaturas. Sim. Como que você coloca um feitiço instantâneo em campo de batalha? É verdade, é verdade. É que o que me preocupa nisso é você não ter as cores pra fazer. O que tá fora do jogo. Ah, mas aí é... Na verdade, pro pré-release eu acho ela bem rinzinha. Exato, porque é esse meu ponto. Se a carta é boa no pré-release e é da cor que você tá jogando, você vai pôr no main, você não vai pôr no side. No modern. Ah, sim. Fora do pré-release eu nem sei opinar. Que aí você pega uma carta seu sideboard e coloca no seu nome. Sim, sim, sim. Então tipo... O negócio é bravo. Sim, mas eu tô falando no pré-release, sabe? É, no pré-release... Se a carta é boa, não tem porque ela tá no seu side. Se ela é da cor que você tá jogando. É. Por isso que eu achei que é meio inútil isso. É, no pré-release eu concordo com que você é inúmeral. Mas dois mandam um quatro voar já se torna ela muito boa pro pré-release. Muito, muito boa. Não sei se eu não vou, tipo. É. Ela voa, cara. Se você não tem, eu quero dizer. Eu não recurso o carta que voa em... Se você não tem outra coisa que voa, ela é quase que eu não vou. Eu não recurso o carta que voa em pré-release, sei lá, em geral. Wanda no fada. Ah, é você. Eu não sou uma fada. É sim. Dois mandam um dois, Flash Fly. Toda vez que você comprar o segundo card do turno, ele ganha um marcador mais um. Cara, parece o Frickazoid. Caraca, parece o Frickazoid. Gostei. É, dois mandam um dois, lampejo voar já torna ela melhor que a anterior. Yep. Porque ela tem lampejo, ela pode ser um bloco surpresa. E ela voa, que é muito bom. Yep. E o segundo card você consegue comprar, de repente. Então. Esse é tipo um brinde. No pré-release será? Sim, sim, sim. No moda, RNT2, ou afins, qualquer feitiço de comprar carta, você consegue fazê-la crescer. Sim. Vai dar uma barumbada aí nessa fada. Não, mas todo turno. Sim. Essa é a coisa. Você vai comprando carta todo turno e ela vai ficando mais todo turno. E aí ela vira uma criatura muito boa. No pré-release você não vai conseguir fazer isso. Não, não vai no pré-release, mas se consegue, talvez consiga, não sei, eu não vi como tá a coleção. Não, não vai conseguir. Ah, então tá bom. Sim, no lega você consegue, porque você tem 12 cartas com de efeito e compra uma carta. Não, não tô falando todo turno, tô falando eventualmente você consegue fazer ela virar um 2, 3, um 3, 4 com sorte. Não, se você tiver qualquer efeito no seu turno e compra uma carta, ela vai ganhar um marcado mais ou mais um. Mas dito isso, dois mandam um barra dois, lampejo voar já é bom o suficiente pra mim. É ok. É, se eu tiver na cor e ela voa, pô. Sim. Fora de fantasias, dois mandam artefato, não existe o número máximo de cartas na mão dos jogadores. Paga X, X e vira, todo mundo compra X cards. O que significa quando tem dois X? Você paga aquela quantidade X, você tem que pagar duas vezes aquela quantidade X pra conseguir comprar X. A galera acha que quando o custo é X, o custo é o quanto você pagou. O valor de X é o quanto você pagou. É o contrário. Você primeiro escolhe o valor de X e aí você paga aquela quantidade de manas. Sim. Você vê o que você consegue fazer. Você tem que fazer as contas. É pegar o dinheiro da sua mesada pra ver o que você consegue fazer com aquilo. Então, ah, vamos dizer que eu quero que todo mundo compre três cartas. Então, X é três. Pra que todo mundo compre três cartas, então eu tenho que pagar três, três e virar. Ou seja, seis e vira. Uhum. Ok? Ou seja, você olha lá, tenho cinco manas em pé, pô, não consigo fazer por três. Exato. Não consigo fazer por dois. É. E paga dois qualquer um azul e vira, todo mundo tomba a carta igual o número de cartas da praia mão. Isso vai ser muito legal no Commander. Isso vai ser legal até no pré-release, hein? Você acha? Acho que no pré-release vai ser ok. Não vejo uma super utilidade. Sabe por quê? Hã? No pré-release é razoavelmente fácil você matar o Ender's Deck Over. É verdade. Olhando por esse lado, você tem razão. E no pré-release você não consegue fazer muita coisa no turno. É verdade também, concordo com você. Até aí estamos alinhados. Concordo com você até a página dois, né? Vamos fora, né? Então se você, ó, se tu não faz nove, dois, comprando três. Próximo turno, aí você vai fazer, sei lá, fazer um mano, um bicho. Uhum. Aí agora nós estamos comprando os quatro. Aí você faz outro mano, outro bicho. Próximo turno a gente compra mais quatro. Você vai ter mais coisa, você tá comprando mais carta do que você consegue baixar. Sim. Ah, mas aí eu não tô comprando nada, né? Exato. É, não, tá certo, é uma merda. É um lixo. Ignorem... É, eu tava tentando entender a sua linha de raciocínio porque eu não consigo ver isso sendo útil no fim das contas. É, não, não. Você também vai estar fazendo isso. Não, você não tá fazendo isso. O oponente tá fazendo isso. É verdade, é. Você tá gastando todo o seu mano pra fazer o comprar essas cartas. É, não, não vale a pena não. Você não vai fazer mais nada, é? Não vale a pena. Fora do pré-release vale? Fora do pré-release é uma única interessante, sim. Sapificar. Isso também é do Hearthstone. Nossa, parece. Cantor encantado vira um sábado 1 barra 1 sem nenhuma habilidade. Ok. É, basicamente. Turn to frog. É, eu gosto de sapinhos. Uhum. É. Fazem um, ah, um. É, foi o que eu pensei. Um, ah, um. Merlin. Sim. Gadwick, ou enrugado. Merlin. É. X e três azuis. Olha só, percebe que a rainha de três manas brancas era parte de um ciclo. Sim. Essa é a versão azul daquele ciclo. O Merlin é uma rainha? Não. A rainha é um dos membros relevantes da Távola Redonda. Tá. Da Cúl de Hector. E como o azul tava mais voltado pra mago, assim como o branco tava voltado pra... Não, não. É porque é Merlin mesmo. Ah, ok. O nome de Arthur. Ok. Tanto que a rainha é o Igniver, não é? É, eu acho que é. Qual que é o nome? É Igniver o nome desse nome? É, sim, é. Gado e quando entra em jogo, você compra X cartas. E toda vez que você fizer uma mágica azul, você vira permanente algo que um oponente controla que não seja um terreno. Ok, isso é bem legal. E ele é três, três. Também é outra carta. Parece que a do ciclo funciona assim. Se você abri-la e fizer um mono daquela cor, vai ser obrigatório colocar. Tem uma diferença aí. Ah. O Merlin precisa de um mono. É. Porque eu não vou fazer ele por três, mano. Não sou doido. Sim, porque senão você perde a parte da draw. Pois é. Qual é a graça disso? Eu também não vou fazer ele por quatro, mano, não, viu? É verdade. Você consegue fazer isso daí num deck qualquer cor com splashzinho azul pra comprar tipo vermelho. O vermelho tem pouco draw. É. Você faz isso num splashzinho azul e compra três, quatro cartas e enche a mão de volta. Yep. É verdade. Yep. Ah, mas aí... Ah, mas aí... Mas eu não tenho nenhuma outra mágica azul no deck. Eu não vou conseguir usar. Mesmo que você não tem nenhuma mágica azul no deck. É que eu não acho que ele vale a pena. Mas tem poucas outras mágicas azul no deck. Então esquece a segunda habilidade. É verdade. Mas ele continua fazendo esses serviços dele. Sim. E enche a mão e tem um corpo. É. Tem um corpinho da hora. Uhum. E enrugado. Isso. Sylphie de hipnótica. Dois manos, dois, um, fly. Bom. A aventura ou instantânea por três manos que anula mágica algo de custo três ou menos. Muito bom. É. Não costuma ser bom a anulação em pré-release, counter em pré-release. Mas, cara, isso não faz mal, não. Essa é a maravilha das aventuras. Você não escolhe o lado da classe. Você faz o dois. Sim. É, de fato, é meio merda counter no pré-release. Você faz dois manos, dois, um, voar e é bom pra caramba. Sim, é. Sim, sim, é. E se você tá coçando o nariz, diferente da maioria dos counters, no caso dessa Sylphie, vale a pena gastar ela com qualquer coisa. Sim. Absolutamente qualquer coisa que você faça. Porque quando você joga ela na aventura... É brinde, é. Você ainda pode conjurar ela pro dois manos com uma dois, um, fly. Se você usar só o bicho, você não vai poder mais fazer a aventura. Exato. E, sei lá, é brinde, sabe? Você anula qualquer coisa. Você viu que o custo dá... Ah, tá. Deixa eu aproveitar aqui e pronto. Entrar na história. Vai sair da vida pra entrar na história? Isso. Aham. Por que essa carta não se chama, tipo, Jânio Quadras? Getúlio. Ih, eu nunca... Ih. Eu não acredito que você tá esquecendo... Eu buguei, é Getúlio. O nome dos presidentes na época da política... Café com... Leite. Obrigado. Mas isso daí foi depois. Eu não sei, você que é me ajudando essas coisas. Isso daí foi depois. Ih, é do Getúlio. É do Getúlio. Eu acho. É, o Jânio é o... Bebo porque é sólido... Não, é como porque é sólido fosse líquido... Não. Bebo porque é líquido se fosse sólido como Eloía. Isso. Esse é o Jânio. E o Jango? É o mesmo. Não. Jânio Quadras é o apelido do... O Jango é o apelido do... Não, Jango Jongular. Ah, bom, hein? É, Jango Jongular. Então, conta uma coisa do Jango. Conta uma triva do Jango aí pra nós. O que ganhou a medalha de... Cuba? Eu não faço a menor ideia, mas eu não sei quem foi o Jango Lá. Jango Lá, eu acho que ganhou e ia dar uma medalha pra alguém de Cuba. Foi por isso que ele ficava fora. Ah, pera. Foi isso. É. Ele ia dar uma medalha pra alguém que calheu de ser cubano. É. E aí deram o fim do cara. Primote. É. Maldito como isso. Enfim. Sete humanas instantâneas. Entrar na história. Ela custa três a menos se algum oponente tiver sete ou mais caras no cemitério e você compra quatro cards. Tá. Essa carta é assustadoramente boa. Mesmo pra release? Mesmo pra release. Bom, ela vai... Ela é uma instantânea de quatro humanas que você compra quatro cartas. É isso. É muito, muito bom. No passe, enchi minha mão. Isso é muito, muito bom. Mas isso daí vai depender do oponente ter sete ou mais cartas. Mas aí você vai esperar pra ele ter pra fazer isso. Você não vai ficar... Minha senhora, se você esvaziou a sua mão e o seu oponente não sequer tem sete cartas no cemitério... Você já perdeu o jogo. Você pode comprar uma Black Lotus. Não vai fazer a menor diferença. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Agora, se ele tem as sete cartas, você... Quatro mana, quatro draw, é isso aí. É isso aí. No passe. Exato. Muito bom. Muito, muito bom. É o espelho da... Da... Madrasta da Branca de Neve. Ele custa caro, hein? Sabe que na lenda original era a mãe da Branca de Neve? Não sabia disso. É? É a mãe da Branca de Neve. É. Ele custa nove mana. Espelho mágico. Seis qualquer e três azuis. Tá. Custa um a menos pra cada instantâneo feitiço no seu cemitério. Tá. Não tem mais limite pra cartas na sua mão. Interessante. E na sua manutenção, você coloca um marcador de conhecimento nele. E depois comprou um card pra cada marcador de conhecimento nele. Uh, ele dá draw também. Dá um monte de draw. Um monte de draw. E ele é artefato, então ele fica em jogo de boinha lá, não é instantâneo. Nesse ponto, ele é melhor que a instantânea do Entrar Pra História. Ele demora três turnos pra isso, né? Verdade. Mas aí ele continua lá. Três turnos inteirinhos. Não, eu não falei que... A partir do quarto turno, a partir do terceiro turno, ele é melhor que a Entrar Pra História. Não, é. Porque aquela lá é instantânea. Vai resolver aquilo e priu. Esse daí, ele vai continuar te dando mão conforme você precisar. E também tem o fato de que morre mais do que quatro. Exato. Mas aí ele também reduz. Ele pode custar três. Então, lembra como a gente tava falando, como você vai ter entre seis e dez cartas não-criatura total no seu deck? É verdade. Ele já é uma carta não-criatura. Eu não tô falando no pré-release. Ah, aí beleza. Fora do pré-release. No pré-release, agora você que tá confundindo. Tá bom. No pré-release, ele é meio... Tá aterrorizante. É, é. Você tá tipo, uau, que legal, abriu uma mítica. É o Espelho Mágico. Pena que é o Espelho Mágico. Pena que é o Espelho Mágico. Mas fora do pré-release... No pré-release, dá dó. É. Fora do pré-release, dá dó. Não, no comando, esse bicho vai ser douríssimo. Porque ele vai chegar a custar só três, velho. Fácil. E aí ele vai enchendo a mão de hidral. Por isso que eu gostei dela. Sim. Mas fora do pré-release, eu concordo com você. Que tipo, ela não vai ver jogo direito. Ela é muito cara e não vai ter muitos números suficientes em instantânea feitiço pra resolver sua vida. Ah, talvez eu consiga fazer por só seis mana. Dito isso, no pré-release você sempre tem mana sobrando. Mas nove mana sobrando? Já aconteceu, cara. E se você esperasse mais três turnos depois de nove mana, você ia virar pro jogo? Aham. Você ficou três turnos com nove mana sobrando? Uhum. E o pré-release não te matou? É. Manto das Marés. Equipamento, criatura equipada... Porque o equipamento mais é azul. Costuma um mana azul pra baixar. Tá. Criatura equipada ganha mais um, mais dois. E toda vez que você fizer... Toda vez que você comprar sua segunda carta de cada turno, anexa-se em uma criatura que você controla. E tem equipar três. Tá. Mas o mais dois é ok pro mana? É. Compra a segunda carta, faz ele anexar de graça, né? É. Quer saber? Eu gostei dele, sim. É, porque tipo, ele é um mana, mais um mais dois, três mana pra equipar. No pré-release vai ser o que vai acontecer. Exato. Diferente de uma álmora, ele não morre quando a criatura morrer. E três mana pra equipar, você vai ter sobrando. Não é impagável. Não é impagável. Assim, eu não amei. Mas se eu tiver de azul, eu coloco. Exato. Eu não vou mudar a cor do meu deck por causa dele, mas se eu tiver de azul, eu coloco. É. Guardadora de segredos Tritã. É um mana... Tritã. Eu cresci... E aí, com quantos anos você descobriu que o feminino de Tritão não é sereia? Você não sabia disso? Como assim, não sabia disso? Eu sempre soube disso. O feminino de Tritão é sereia? Não, são duas criaturas míticas diferentes. Aham. Aham. Ela é a Bori. Que eu me lembro, sim. Você tá pensando em sirenas? Bom, não como sirenes, mas sim. É, porque sirenas e sereias são diferentes. Sim, sim, sim. Mas sereias e homens são tritões. 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 São vários pais da Ariel. Que eu me lembro e são uma espécie de diferença. Inclusive, é por isso que o pai da Ariel se chama Tritão. Sim. Porque ele é um sereio. Ele vai falar que não existe sereio? Não. Eu tô te intrigando agora. Essa é a piada com o homem sereio e o mexilhãozinho. Sim, sim. Não tem sereio. Sim. Mas eu ainda troco isso daí, viu? Úrsula. Humana 04. Tem a aventura de pagar uma mana e o jogador ovo tomba quatro cartas. Ok. A aventura é brinde pra mim. Toda aventura pra mim é brinde. Mas a carta também é brinde pra mim. A carta também é brinde pra mim. Essa carta era boa pra vir dobrada dentro de um Kinder Ovo. Ela não é a Úrsula. Qual que é? Qual que não? Ela não faz nada. A Úrsula faz muita coisa malvada. Ela é uma sereia que é um mago. A Úrsula não é uma sereia. Ela é um polvo. Ok, senhora. Qual que é a criatura mitológica que a Úrsula é? Um centovo. Eu ia falar o que tulo. Ela é uma sereia maga que guarda segredos e joga coisas no fundo do maga. É a Úrsula. Não, não é. Olha, ela tava passando a Arielzinha aqui, ó. Não, não é. Você tem negação. Não, não faz sentido. Só porque a Úrsula é toda zoada. Sério, eu vou chegar na Elza. Elza? É. A do Frozen? É. Eita, tô curiosa. Vamos lá. Você sabia que Frozen é a Rainha de Gelo de Hans e Senhora desse aqui? Sim, eu sei. Então, exato. Eu não sabia que tava na coleção, é isso que eu tô falando. Ah, fica esperta. Ah, e é o relógio da Cinderela. Isso. E ele vai dar 12 badaladas? Exatamente. Eita. Três manas, é um artefato, vira o Gelo de Mano azul. Muito bom. Paga três, dá uma badalada nele. E o que acontece quando dá uma badalada na barata dela? Três manas dá uma badalada. Na sua manutenção, ele dá uma badalada. Quando ele der 12 badaladas, você embaralha a sua mão no seu cemitério, no seu deck e compra sete cartas. Adorei. E exila ele? E exila ele. Adorei, adorei. Eu colocaria isso no pré-release. Ele é uma carta divertida. Eu gosto de cartas divertidas. Ah, mas demora muito. Ele não demora tanto, porque não é na sua manutenção. É em cada manutenção. Então, baixei ele. Três manas, fiz ele. Passei, deu um. Voltou, deu outro. Passei, deu outro. Você passou pra mim, tem manas sobrando, pago três, pago seis, boto mais marcadores nele. Cara, são sete draw. Se você pensar isso no Commander, em três turnos ele estoura. Sim. No pré-release não vai demorar muito mais que isso. Uns quatro, cinco. Se você não tem mais a qualidade, é aí. E eu achei fantástico isso. Eu colocaria isso no pré-release, porque, querendo ou não, ele gera mana. Exatamente. É uma pedra de mana. Sim. Sim. E pra mim isso é um radão pra qualquer do Commander. Ah, mas no... É verdade. Ah, mas eu vejo utilidade de qualquer jeito, basicamente. Inclusive, desculpa, só uma dúvida. Você pode gerar mana pra poder pagar o marcador. Sim, pode. Exato. Isso daí facilita também. Espelhamento. Espelho meu. Espelho, espelho meu. Três mana encantamento, você pode fazer com espelhamento entre em jogo ou como cópia de qualquer artefato ou encantamento. Tá. Bem legal fora do pré-release. No pré-release não serve pra nada. No pré-release é meio merda. É. Você vai copiar o quê? Fora do pré-release é legal porque a carta que copia encantamento custa três mana. Sim. E a carta que copia artefato custa dois mana. Sim. Mas são duas cartas separadas. Ah. E ele pode copiar um ou outro. É, e custa três manas e faz as duas coisas, assim. É versátil. No pré-release... Quero um foio, inclusive, pro meu deck de sacaxinão. Anotado. Tartaruga do rio Valbruma. Isso é Disque World? Não, é Valbruma. É Valbruma? Quatro manas e um barra cinco. Toda vez que ataca... Outra criatura que não seja humano não possa ser bloqueada nesse turno. Porque ela tá carregando nas costas. Aham. Ok. Isso também é fábula. Sim, é. Eu só... Do macaco que sobe nas costas de tartaruga. E aí, depois, o jacaré vem e come os dois. Porque o macaco tava reclamando. É verdade. Pode crer. Pode crer, pode crer. Quatro manas e um barra cinco. Eu gostei bastante dela, pelo pré-release. Sim, porque ela ajuda alguém a não ser bloqueado. Isso. Desde que você não esteja jogando de humanos. Fazer tribal de humanos e pôr a tartaruga fria. E aí o cara vai ter que bloquear da tartaruga. Sim. Só que ela é um barra cinco. Puta bunda gigantesca. Ela vai ser bloqueada, mas ela não vai morrer. É. É. Gostei. Cara, ela tira o bloque. Muito legal isso. Carniceiros do luar. Ao luar. Todo mundo sabe que não era de fromage. Que era pra ser omelete ou fromage. Sim. Mas as pessoas se acostumaram aqui no Brasil a falar de. Então, carniceiros do luar. Não, eles podem estar ao luar. Que é o que a arte mostra, inclusive. É verdade. Uhum. Seis mana, quatro, cinco. Quando entra em jogo, se você tiver um artefato encantamento, volta a criatura que é um pano de controle pra mão do dono. Ok. Seis manas, quatro, cinco. É um corpo da hora, ó. Bem da hora. Por um custo não tão da hora, né? Seis mana é um monte de mana. Uma quatro, cinco é da hora. É. É uma bomba comum. É. Eu consigo me ver usando ele porque não tem nada melhor. Sim. Mas eu não vou usar ele feliz. É. É, feliz eu não vou estar, mas ele consegue ganhar jogo. Sim. Disputa mística. Que arte linda. Instantânea. Três manas, custa dois a menos se o alvo for azul. Tá. Anula menos que o dono pague três. É um ótimo counter. É um ótimo counter. Como todo counter é uma merda não pra release, mas é um ótimo counter. Mas é uma arte fantástica. É, é. Não, gostei bastante. E é raro porque é um side azul contra azul, né? Sim, sim. É. Ah, é um ciclo que nem é o outro bicho branco. O outro branco. Que também é uma coisa super bem-vinda porque pro T2 tá muito assim, sabe? Sim. As cartas estão, os decks estão muito parecidos. Então você precisa ter um jeito de counterar aquilo. Uhum. Que você joga. É. É legal isso. Massa. Tomadinha perdida. Tô tentando identificar qual que é o conto de fadas. É, eu não sei. Eu acho que é pequena sereia só porque é uma sereia. Mas tu dois acham que é pequena sereia? Opti rei em prévio pela... É pela terceira vez. Terceira? Eu ia falar que é em 46ª. Não, foi só Invasão, Ixalan e Rora. Ah, eu não sabia. É que eu... Como eu conheço, eu imagino que foi reimpresso várias vezes. Instantânea e evidenciando, compra um card. Muito bom pra fazer no passe. É legal. Olha, eu não falei no passe porque a gente já viu várias coisas que se importam de você comprar a segunda carta do turno. É verdade. Então se você tiver essas coisas, você faz no seu turno pra ser o segundo draw e fazer os efeitos. E dito isso também, eu vejo mais jogo pra isso do que pra counter normal em pré-release. Isso daí vejo jogo em pré-release sim. Certamente. Você precisa de draw, a evidência é sempre útil e é isso aí. Aprendiz sobrecarregada. Essa sou eu. Aprendiz. Aprendiz. Eternamente, né? A vida é pra isso. Conhecimento nunca é demais. Humano 1 barra 2. Quando ela entra em jogo, todo mundo tomba duas cartas e você faz evidência 2. Vantagem? Vantagem? Vantagem. É, 1 barra 2 parece ruim, mas é só humana, então parece ok. E o que ela faz vale o... É, então, 1 barra 2 faz evidência 2 é legal. O lance de tombar as duas cartas é um negócio que no pré-release não vai fazer diferença. Mas não faz mal também, não agende. Não é que não ajuda, é que não faz diferença, então faz. Não é fantástico, mas eu acho que eu colocaria assim. Eu colocaria assim. Se eu tiver na cor então, pô. É. A Elsa, let it go, let it go. 3, mano, 2, 3. Tem uma aventura que é um feitiço. O que que faz a aventura dela? Diz que faz um monstro das neves grandão com a coroa de rainha. Você vira criatura... É feitiço. Ah. Vira criatura alvejando nos vira tudo no que vem. Não, Issa. Eu esperava mais da Elsa. Não, não, não. Você já viu a Ursula? Eu esperava mais da Elsa. Ah, mas ela tem uma habilidade também, ó. Toda vez que ela causa dano de combate a uma criatura... Nossa, o que será que ela faz quando ela causa dano de combate a uma criatura? Vira. E ela não desvira para a sua turn. Eu tô zoando, falando sério. Pro pré-release ela é muito, muito boa. Muito, muito boa. Sério, eu achei ela ok. Não, não é ok. Primeira coisa, a mesma coisa que o João. É verdade, ela vai parar. A mesma coisa que o João, só que é comum em vez de ser raro. Sim. Você sabe que quando você bate no fio, você vai virar no microfone, né? Eu não sabia, desculpa. Eu realmente não sabia. É que eu tava aqui só brincando com meus pés lá. Brincando com meus pés e fazendo esse blá 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 com o fio do microfone. Não, não fez blá blá blá. Só fez um blá. Vamos ver o que o pessoal da gente também fala. Então, assim como o João, só que o João é raro, ele é comum. É verdade. Você faz o mandará na aventura, que resolve um problema temporariamente. E aí depois você faz a criatura... Não, é diferente. O João resolveu em definitivo. É, mas ele é raro, ele não é comum. É verdade. Agora, é, por ser comum vale a pena ser temporário. Exatamente. E aí quando ela ataca também resolve por... Ou quando ela bloqueia, porque se ela bloquear uma criatura, aquela criatura não desvira no próximo turno. É, não. Eu não achei ela tão ruim quanto a Úrsula lá, não. Que não é a Úrsula. Você não vai me convencer a chamá-la de Úrsula. Então. Mas também não é assim o Elza, né? É, não era... Eu esperava mais enquanto Elza. É. Mas é... É ok. Que lindo! Qualcunha de Dothredame? Sim. Meio mágico de Dothredame também, mas tudo bem. É. Essa arte tá muito mágica. Fugir juntos. Dois humanos instantâneas. Escolha duas criaturas-alvo controladas por jogadores diferentes. E elas voltam pra um dos seus respectivos donos. Isso no Commander vai fazer mais sucesso que no pré-release. Diz uma coisa. No Qualcunha de Dothredame, eles não fogem juntos no final. Não, não fogem. Já vem dando de público, né? Já. Ele morre! Sim! Mas tadinho do Corcunda. Eu gosto dele. Bom, já tá na arte. Claramente, a pessoa que tá comendo tá muito mais feliz do que ele. Tadinho do Quasimodo. Mas no pré-release eu não acho essa carta de todo mal, não, viu? Não, não é. Porque isso daí você pode impedir que a sua morra e... Ou então uma sua que tenha um efeito. Reutilizar um efeito, exatamente. E aquela do seu oponente que, sei lá... Pega o token do seu oponente, saca? Volta pra mão e morre. Mas não é uma ótima remoção porque é temporária, com tudo tipo de bounce. A menos que seja um token que você dê algo. Mas pra quem tá jogando de azul, cara... Em qualquer pré-release, a sua escolha de remoção já é bem limitada. Sim. Jogando de azul, então, menos ainda. É remoção, é azul, paciência. É, é o que tem. Sabe das cataratas? Cinco, mano, dois, cinco. Quando ele entra em jogo ou... Quando ele ou outra cataratura que não é humano entra em jogo, você compra um card e descarta um card. É, foi isso que o pica-pau foi encontrar? Isso. Ah, tá. Sério, beijo. Dois, cinco. Estou dando certo? É dois, cinco mesmo? É dois, cinco. Cinco, mano, dois, cinco. Dói, né? Se ele fosse três, cinco, eu dizia, ah, não é tão bem assim, não é pra passar. Não, não, isso aí é só zoado. E ainda tem que descartar. Né? É. Não. Tão pequenininho! Do tamanho do botão. Leva o papai no bolso e o tamanho do coração. Hum, mandando um peixe em cantar a criatura, a criatura encantada ganha menos dois, menos zero. E se o dono tiver sete ou mais em cemitério, ela ganha menos seis, menos zero. Quando passar a ter sete ou mais, ela vai passar a ganhar menos seis, menos zero? Yep. Então ela é fantástica. Gostei muito. Muito, 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 muito. O único que salvou foi o lampejo. Sim, exatamente. Humana, lampejo e deixar menos dois, menos zero já é muito legal. Sim. O fato de deixar menos seis, menos zero é melhor ainda, porque inutiliza aquela criatura forever and ever. Olha, você tem uma grande chance do cara bater e ele tá pensando, ele não acha que vai passar. É. Mas vai bloquear e vai morrer as duas. Aí você faz um humano, tão pequenininho. E bloqueia e morre só sua. Vale a pena gastar duas cartas pra isso, porque uma carta... Uma morre, a outra bate. Assim, gastar... Utilizar duas cartas, não gastar. Mas vale a pena. Cara, é muito fofinho. Hein? Grifo olhar de aço. Cinco, mano, dois, quatro. Trovecer compra seu segundo card e ele ganha mais dois, mais zero até o final do torno. Caraca, a Edviges cresceu, hein? É o quê? A Edviges cresceu, né? Né? Dessas de comprar a segunda carta, eu achei essa piorzinha. Eu também, mas ela voa, pelo menos. Cinco, mano, dois, quatro. Voar tá um pouco caro, mas não é absurdo. Não, tá bem caro. Você acha? Tá bem caro. Se os quatro, mano, dois, quatro, eu dizia, ah, tá meio caro. É. Não, pra cinco, não. 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 Vou parar com isso, então. Pelas fadas! Pelas fadas, cretino. Seu filho tá doente, você leva ele pro meio da floresta, você desce lá e as fadas vão levar ele embora. Podia chamar de fadínias. Podia. Seria bem legal. Já que tá metando na terra do Danice em português, fecha a tradução. Fadínias ia ficar muito fofo. Não existem contas de fadas. Eu gostaria de comprar várias fadínias. É X qualquer e duas azuis. Isso. Que devolve criatura-alvo com custo de mana convertida igual a X pra mão do seu dono. E cria X fichas de criatura azul um fada com voar. Ok. Isso é grande. Isso é monstro. Isso é bom. Isso é monstro. Isso é bom. Isso é monstro. Rapaz. Isso é de ganhar jogo. Isso no standard, ó. Isso no PR release. Commander. Uma coisa importante. Uma coisa importantíssima. Não volta criatura-alvo com custo X ou menos. É verdade. É igual a X. É custo X. Você tem que calcular bem isso também. Não dá pra jogar isso no bicho 2, 2 do cara e... No bicho cuja 3 mana e vão ganhar 7 fadas aqui. Não. Não. Ela é boa. Vai botar uma bomba. E você mexe com cara de porrada que ele não vai conseguir bloquear. As fadinhas voando tudo? Isso. Gente, vai ser muito legal isso. É porque elas voltam pra segurar a criatura que voltou. É. Elas vão segurando todas. Sir Eleanor, a perspicaz. Ah, o Spat voltou. 5 mana. Tem poder igual o número de cartas na sua mão. Quando ela entra em jogo, você compra um card. E as máscaras que dão alvo nela custam 2 a mais. E ela é barra 4. Ela tem uma bunda boa. Como assim? Eu achei ela ótima. É, mas o número de cartas na sua mão. Ela custa 5 manas. No turno 6, você vai estar com quantas cartas na mão, velho? Jogando de azul com esse tanto de efeito de compra carta? Não tô botando fé, não. Aí, eu tô batendo. Tá batendo quanto? Tô batendo 3. Ah. Então eu tomo. Ok, 4 manas, eu compro 4 cartas. Aí passa a ser interessante. Mas você... A gente já viu optar. Você tem muito paciência nessa ideia hipotética, sabe? Pode acontecer de você não abrir isso. Mas olha as cartas azul, cara. Tudo compra carta. Não é tipo de compra carta. Tem um monte de coisa nessa coleção pra comprar carta. Um monte de coisa pra botar o bicho pra mão. Eu discordo. Eu discordo de muita coisa que você tá falando. Tudo bem. Você não é uma pessoa errada por aqui. Saqueadora de Tomos. 3 manas, 1 barra, 1 fly. Quando entra em jogo, compra um card. Opa, eu me arrependei de ter falado isso. Olha. Essa eu achei flaquinha. É, ela boa. É, mas 3 manas. Ah, tudo bem. Ela comprou um card. Mas caraca, 3 manas barra, 1. 3 manas barra, 1. É muito mana. É muito mana. Se você der ultimate azar e não tem nada que voa. Ok. Entra ela e é isso aí. Por alguma razão que eu não imagino. Você tem que escolher entre ela e aquela 2 manas 1,4. Aí ia nela. Eu acho que eu ia na 2 manas 1,4. Pior que eu acho que eu também. Porque ela não queria mais uma vez, né? Eu não coloquei mais uma vez. Eita. Virar abóbora. Deu meia noite. É isso que acontece quando chega na 12ª bada lá. 4 manas instantânea. Volta permanente que não seja um terreno da mão do dono e compra um card. Ok. É que é caro, né? Se você gastar 3 manas azuis... Não, pô. Não, não é. 4 manas pra voltar permanente e comprar um card. É verdade, não é. E se você gastar 3 manas azuis, além disso, faz uma comida. Ok. Faz abóbora. É. Exato. Basicamente. Gostei bastante, viu? É, ok. Gostei bastante. Não apenas normalmente custa 4. Essa combinação de voltar permanente e comprar um card, geralmente custa 2 qualquer e 2 azuis. Ah, então ela tá meio que barata, assim. É. 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 De repente você tem alguma coisa pra reduzir custo genérico? Não sei. E junta isso com esse lance de usar as 3 azuis também. Não ofende. Isso é uma boa forma de dar estabilidade. A carta é boa sem a obstinação. Caso eu consiga... Parabéns. Maravilha. Dito isso, eu não achei tão... Eu não sei. É que eu não sou muito fã de jogar de azul, né? Então, por isso, eu acho que eu não achei ela tão fantástica, assim. Bom, é o que tem de relação. É, não. É verdade. É verdade. Visão inexplicável. 5 manas, compra 3 cards. E se você tiver usado 3 manas azuis, você faz a tendência 3. A coisa importante que tem que saber aqui todo mundo é... A ordem. Exatamente. Eu tenho curiosidade de contar isso. As coisas que uma carta faz sempre acontecem na ordem que estão escritas na carta. Então você primeiro compra 3. Primeiro compra 3. E depois faz a tendência 3. Tá. Isso não é tão fantástico. Não é. Como feitiço, não é mesmo? Não. Se fosse instantânea, seria um pipô. Se fosse instantânea não era comum. Exato. Pra beleza de conversa, não era comum. Mas também não é horrível, né? Não, não é horrível. Porque o custo normal pra comprar 3 cartas são 4 manas. Sim, sim, sim. Não é horrível, mas eu não sei. Eu tô achando as cartas azuis meio fraquinhas. Isso é bem comum, na verdade. Ok. Bom, essa é bem comum mesmo. Gárvula de Vantreza. 2 mana 5, 4? É o quê? Ok. Como faz 2 mana 5, 4? Eu acabei de falar que tá fraquinho. Não, não, não. É 2 mana 5, 4. Voar. Qual que é o defeito dela? Ela não pode atacar, a menos que o oponente tenha 7 cartas no cemitério. Isso não é difícil. Ela não pode bloquear, a menos que você tenha 4 ou mais cartas na mão. Isso também não é difícil. E ela vira, o jogador alvo toma uma carta. Eu quero 4. Imagina que louco jogar um pré-release com 4 dessas. Caraca. Mano, até Úrsula joga. Qualquer carta tá valendo. 4 dessas e preenche o resto com Lend. Você já grita. Mana Úrsula, mana Vantreza. E vai, vambora. Aí os pernas do Toca, porque já são 8 horas da manhã, e a hora de trabalhar, que o negócio tá doentado. Cara, muito boa essa carta. Muito, muito, muito boa. É, pro pré-release eu gostei bastante dela. Cara, sim. Isso daí vence pré-release. Fácil. Sim. Porque bloquear não vai ser difícil. O que é bloquear? Não existe desbloquear. Só bate todo turno. Não, é que pra bater todo turno, precisa ter um set do oponente. Ah, uau. Isso vai demorar um pouquinho. Tipo, 3 turnos. Talvez tanto tempo que não vai demorar pra acabar o jogo de invocação. Uhum, basicamente. Paladino de Vantreza. Ou ele é amigo da Gárgula. Isso. 4, mana 2, 2 voar. Muito bom. E a obstinação vai ganhar o marcador mais ou mais 1 se tiver... Se gastar 3, mana das 2. Muito legal. É. É legal. É. Não é fantástico. É ok. Se o seu deck for majoritariamente azul, eu gostei dele. Se não, não. Se for majoritariamente azul, eu achei fantástico. Do que? 4, 2, 2, 3 fly. É. 4, 2, 2 fly é ok. De ok pra ruim, né? De ok pra ruim, né? É cara, mas boa, sabe? Você já falou isso em outras análises de pré-release que eu sei. É que essa já é o meu explicativo pra... Mas hoje eu tô de ouvir. Tô até falando... Eu percebi. Tô até concordando com você. Que horror. Eu tenho que ouvir essas coisas. Essa é a Ariel. Eu acho que é a outra menina de origem amarela e ruiva que vira o Tritão. E tá escrito Tritã, não serei. Ariel. Aquepena, Tritã. Aquepena, Tritã. Aquepena, Tritã. Aquepena, Tritã. Tritã desejosa. 2, manas, 3, 2. Defensor? Por quê? Continua lendo, mulher. Você paga 2 e ela perde o Defensor e vira o Mano até o fim do turno. Ai, que legal. É a Ariel. Fez sentido agora? Por quê? Isso é muito legal. A carta não é fantástica, mas também não é injogável, tá ligado? Eu achei fantástica porque é a Ariel. É, exato, exato. Tipo, o flavor tá on point. Sim. Essa história de pagar pra virar o Mano eu achei muito legal. Cara, amei. Será só de falar enquanto era o Mano? Podia, né? Posto das bruxarias. Corenta em jogo, Fidência 2, por um Mano. Já comecei gostando bem. Cara, essa aqui em inglês é Wishing Well. Que tem o trocadilho. É Wishing Well, não Wishing Well. Ah! Eu não tinha pensado que era. É Wishing Well. Ok, legal. Em português não ficou tão legal. E paga 4, sacrifica e compra 2 cartas. É. Gostei bastante dela. Bastante. Sim, sim. Turno 1, eu faço ela. Turno 1, turno 2, faço ela. Sim, dá a Vidência. Pra garantir que os próximos Dral estão da hora. Lá na frente, quando eu tô com mana sobrando, mais mana do que carta na mão. Sacrifica e dá pra... É. Muito legal. Gostei bastante. Apoio. Também apoio. É um ótimo poço. E falando em apoio, em apoiar... Ah! Acabamos a análise e vamos falar do Apoia-se? Isso. Aham. Essa é a ideia. Nossa, eu fico me ficando meio aberto de fazer jabá assim na carona. Então só vou ver. Você tá ficando muito cara de pau. Ficando. Ah, bom. Você me derrubou porque eu tava meio ofendido já. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu desjoinha. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, discorda de alguma coisa, vai me xingar aqui nos comentários. Vai me xingar? Eu também sei disso. E se você gosta dessa doerra que a gente faz e quer contribuir, tem um link pra apoio. Você também está na descrição, através do qual você consegue dar uma ajuda financeira pro canal e recebe uma série de recompensas por isso. Sim. Pessoal, espero que todos tenham se divertido. Até a próxima.